Eu não sei se eu já tive a oportunidade de te agradecer em público e de te homenagear. Eu não tenho, pai, sabe como estamos todos lixados, porque através do Covid ficamos parados e não sei o que. Não tenho muito pra te dar, mas o bocadinho que eu tenho, consegui... Dá sua, Guinello, faz favor. É uma situação aí também. Em tempos, vamos contar, não sei se vocês estão a saber, o meu pai, ele se ficou muito doente internado. E quando eu falei com ele, eu não sei o que me deu ali, nunca mais tinha me falado, liguei. Pai, como? Ele disse, não, estou internado, assim, tu sai, meu Deus. Me deu assim um aperto. E ele, sabe o que me disse, pai, você? Disse, olha, está aí no meu atestamento. É assim mesmo. Então, eu desde aquela altura, lutei muito pra ir lá ver, mas não deu. E hoje estamos aqui. Então, pensei assim, meu Deus, eu não tenho muito pra dar, mas o bocadinho que eu tenho. Paguei um ano de seguro com tudo, não precisa mexer de nada pra tua saúde. Cuida de ti, que a Angola toda precisa de ti, eu preciso de ti, os teus filhos precisam de ti, a tua mulher precisa de ti. Então, tá aqui, pai. Eu ia lhe perguntar, pai, esqueci teu nome, compreendo. Tem o meu nome pra ver se é filha da caixa. Me perguntei, perguntava, consegui lhe esconder, então. Era pra isso. E aí, tratei um seguro de um ano com tudo pago, não precisa se mexer. Qualquer Dori, Arito, aí lá. Qualquer Dori, corre lá, pai. Eu preciso de ti ainda. Muito Angola precisa de ti. Os novos músicos precisam de ti. Precisas criar mais uma, Arito, mais duas, mais três. Te amo muito do fundo do meu coração. É verdadeiro o amor que eu tenho por ti. As mulheres também oferecem flores, não é? Então, essas flores são pra simbolizar o amor que eu tenho por ti. Quando chegar em casa, põe mesmo no vaso com água. E lembra-te que é o meu amor por ti. Mesmo que elas murcharem, o amor não murcha, sabes nem? É verdade. Te amo, Rebe. É as palmas pro Rebe Z, faz favor.